Agora vem comigo que amanhã tem a decisão do Campeonato Sergipano Sub-19. Sergipe e Estanciano disputam o título a partir das 3 horas da tarde na Arena Batistão. O Sergipe joga pelo empate por ter feito a melhor campanha na competição de base. A gente vai conferir agora a classificação do Sub-19. Vocês vão ver aqui no telão que o Sergipe está em primeiro com 25 pontos, depois vem o Estanciano com 21 e o Lagarto com 17 pontos. Aí os três classificados para a Copa São Paulo do ano que vem. Aí seguem aqui. Itabaiana com 15, Botafogo com 14. Confiança está em sexto lugar com 12 pontos. Logo depois Boca Júnior, Frei Paulistano, Dorense e por último aí o Amadense de Tobias Barreto. Então amanhã 3 horas da tarde vamos prestigiar a garotada de Sergipe e Estanciano no Batistão. Quero ver todo mundo lá.